Andraviana Eu sonhei com você Meu corpo já sentiu o teu prazer Minha vida pertence a você Nunca mais vou te esquecer Só quero ir Onde você for Até o fim Sei que jamais Vou esquecer Os momentos que Viver com você É demais O nosso amor Sem você não sei O que fazer Esqueça tudo o que passou Apague as mágoas que restou Não destrua A felicidade Do nosso amor Resolva Resolva Nosso caso Já não posso Aguentar Se errei Me desculpe Não me deixe Eu te amo Baby Me desculpe Música Oh, esqueça tudo o que passou Apague as mágoas que restou Só quero amar você, amar você Quero só você, só amar você O meu amor é infinito por você Música 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 Música